Olá, me chamo Hélio Bernardes, do curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia. Hoje vamos falar sobre arte e educação. E nada melhor do que trazer a obra, no cafezal, de Georgina de Albuquerque, Olhos sobre Tela, de 100% e 38 centímetros, de 1930. Atualmente se encontra na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Apesar de ser datada de 1930, estudos recentes demonstram que provavelmente ela seja de 1926. A artista nasceu em 4 de maio de 1985, na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, e faleceu em 29 de agosto de 1962. Considerada a primeira impressionista do Brasil, esse estilo chegou por volta do final do século XIX ao país, e já se estabelecia na Europa por longa data. O impressionismo se caracteriza por pinturas de paisagem ao ar livre, Georgina foi a primeira pintora histórica nacional. A sua relevância é fundamental. Assim como nos apresenta Isadora Witt, na revista Arte e Cultura do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade do Estado de São Paulo, onde apresenta a presença de mulheres em obras de Georgina de Albuquerque, que revela sua preocupação com questões sociais. questões estas, como a própria temática da representação do trabalho, que é muito estudado no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Georgina dialogou com o modernismo, mas não ficava apenas nesta linha. Ela tinha um forte apelo social, principalmente ao retratar as mulheres e o labor, período onde existiam muitos imigrantes europeus, principalmente italianos, atuando nos cafezais. Observa-se que apenas as mulheres trabalham. Se pensarmos na questão da ergonomia, da postura, geralmente o trabalhador está curvado ao manusear a enxada. Mas estas mulheres estão com uma postura direta, altiva. Isso pode representar a luta das mulheres por busca de igualdade e de respeito. E também podemos observar que nesse período existia um êxodo rural, ou seja, a industrialização fez com que muitas pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade. Momento em que houve uma grande mudança social no país. E é relevante quando pensamos que as mulheres, elas desde então até meados do século XXI, lutam por essa valorização do seu direito ao trabalho e ao labor, não querendo suplantar ou ser melhor que os homens, mas apenas a igualdade.